Salve rapaziada, mais um videozinho do Jefferson da Bandit Rapaziada, tá vendo isso aqui? Bora dar um rolezinho E aí? Fala José, beleza? Vamos levar essa galera aí pra passear de F-Max Rapaziada, vou apresentar pra vocês finalmente a F-Max Galera, a reação das pessoas que vê a caminheta passando É muito legal, o pessoal fica impressionado O tamanho O tamanho da caminheta É cara, e não dá pra criar apartamento não Isso aqui é brinquedinho de gente grande O sistema é bruto meu irmão Rapaziada, vou falar pra vocês que é um sonho andar na caminheta dessa aqui Tempo que eu tô falando com o Josué pra gravar essa caminheta aí Mas nunca deu certo né Josué? Agora vai, agora vai Agora vai dar certo, estamos gravando aí E vocês aí, deixa muito like rapaziada Pra gente poder trazer mais esse tipo de vídeo aí rapaziada Deixa o like aí Tem o Instagram da Tropical Yamaha Segue lá, dá uma foto pra galera lá Todo sábado de manhã rapaziada, tem o café Yamaha E eu convido vocês lá a participar Show, vem comigo Bora lá Rapaziada, olha a interna, que linda Salve demais rapaziada E o som aí a gente, a gente já gravou né? Não, tá gravando Ah não, tá gravando Tá gravando A gente cortou o som aí pra não dar Direitos autorais Direitos autorais Mas tem uma sonzera legal aqui né? Meu Deus do céu Dá só um takezinho aí, só pra... Mentira Olha o som interno rapaziada Rapaziada Cortar rapaziada Porque ultimamente o YouTube aí tá tesourando tudo YouTube, Instagram Bora curtir esse rolêzão aqui rapaziada Rapaziada, estamos aqui com a FMax A gente vai passar as informações Como surgiu a ideia dessa caminhoneta cara Caminhoneta linda Josué Opa, beleza aí Jefferson Então galera, vocês que seguem o Jefferson Vou contar um pouquinho pra vocês A história da FMax A maior picape do Brasil Essa caminhonete aqui O conceito dela é norte-americano Lá nos Estados Unidos, Jefferson Existe um conceito que é Do F650 Super Truck E aqui no Brasil Foi batizado como FMax São 30 unidades igual a essas Que foram fabricadas pelo Brasil E esses veículos que na verdade Legalmente é um caminhão Isso aqui são carros que Ele tem um conceito O conceito do Super Truck Por que Super Truck? Porque além de uma Super Picape Como vocês estão vendo aqui Ela tem rodado duplo Que lembra bem um caminhão Olha só E ela é impressionante Por causa do seu tamanho Compara o tamanho aqui rapaz Aí, olha lá O cara Você é o anãozinho E aí galera A FMax Ela é transformada em cima De um caminhão Cargo 1723 Torque Shift Aí ela ganhou o nome de Fmax Torque Shift Justamente pelo câmbio automático Essa aqui é uma versão especial Que nós criamos A Texas Edition O motor é um Cummins Seis cilindros Originalmente ela tinha 230 cavalos E nós aumentamos para 400 cavalos Ela é forte Ela é forte Ela não tem Ela não desenvolve Assim uma velocidade final A proposta do carro Não é velocidade A proposta do carro É passeio Exatamente E causar por onde passa Para vocês Eu já tomei conta Do celular aqui Do Jefferson Pode ficar à vontade Rapaziada Deixa com o especialista Para mostrar um pouquinho Para vocês aqui Começar pelo banco dela Olha só O banco é ar Jefferson Senta lá Senta lá Que da hora Rapaziada Olha só Vamos brincar aqui Vamos brincar um pouco Aqui Quer ver Olha lá Olha aí rapaziada Balança aí Faz assim Olha aí rapaziada Fala sério Então Aí meu Olha só Ela tem aqui O câmbio automático Torque shift Como eu falei para vocês Ela tem o sistema De wi-fi Tá Você liga aqui Nós temos um roteador Que Distribui Internet Tem duas anteninhas Lá atrás Jefferson vai entrando aqui Eu vou mostrar rapidamente Aqui ó Tem duas Anteninhas aqui Elas são Receptoras De sinal De wi-fi E aí atrás Tem duas anteninhas Internas Que são Distribuidoras De wi-fi Ou seja Permite 55 conexões Simultâneas De wi-fi Aqui dentro Aqui nós temos Um console Central Que é um console Gigante Ele começa Aqui na frente E vai Até Lá atrás E aqui dentro Tem Uma Geladeira Olha só Uma geladeira Aqui Legal rapaziada Olha só Aqui atrás Não é geladeira É só um porto objetos Aqui nós temos Os comandos Do ar condicionado Traseiro Que é dual zone E o controle Da geladeira Que você consegue Controlar a intensidade Da temperatura Da geladeira E o som Né cara O som é um É um espetáculo A parte Porque nós temos Quatro subwoofers Subwoofers De 10 polegadas Em caixa selada Uma embaixo Desse banco Uma embaixo Desse banco E lá atrás Também Embaixo dos bancos Então o som Todo ele É projetado De alta fidelidade E qualidade Conta com sete lugares Sete poltronas A gente fez aqui Sete poltronas Individuais Bem confortáveis Aqui E pra quem olha Pra cima Tem um Dois Três teto solar E essa aqui É a visão Que você tem De quem vai Pilotar FMAX Realmente você fica Aqui em cima Né meu Que da hora Rapaziada É isso aí Agora Só convidar a galera Pra dar um rolê Rapaziada Quem quiser ver Essa caminheta Vai estar na Yamaha Ela vai estar Na Yamaha Só até semana que vem Quarta-feira Depois ela segue Pra Foz do Iguaçu Ela fica em exposição Lá no Dreams Park Show Lá na Avenida das Cataratas Lá Pra quem quer tirar foto Pra quem quer fazer passeio Ela sempre tá lá em Foz É isso aí rapaziada Se você quiser ver Essa caminheta ao vivo E a cores É a oportunidade Até quarta-feira Então Quarta-feira Vamos andar na cidade Agora Pra poder ver O tamanho dela Na real Rapaziada Vou gravar agora Pra vocês comparar Com os outros veículos O tamanho dessa caminheta Muito grande Bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É um caminhão, na verdade, rapaziada. Realmente, rapaziada, é muito grande, hein, caminhão? Olha a frente do chão. Conta aí, como é que foi a experiência de dirigir essa caminhoneta, hein? Ah, cara. Sendo que você não tem carteira C, senão você ia guiar ela, hein? Rapaziada, nós ia dar um rolezão, não sei, hein, rapaziada. Vamos respeitar, né? Não pode, não pode, né, rapaziada? Mas, ó, Jefferson, obrigado aí pela experiência. Gostei demais de levar você aí. Espero que vocês tenham gostado da carona também, Jeff Maxx, valeu? É isso aí, rapaziada. Josué, eu que agradeço pela oportunidade de você estar proporcionando esse tipo de conteúdo para a gente aí. A galera tem certeza que adora. Carro, moto, novidade. Isso aqui é novidade, nunca apareceu no canal da gente, hein? É isso aí. Josué, obrigado a Yamaha aí também pela parceria. Rapaziada, sábado de manhã tem o quê? Sábado que vem, Yamaha Day, nós vamos ter uma motocicleta, um evento para motocicleta aqui e vai ser beneficente. Sua inscrição no link que o Jefferson já passou aí nos stories, um quilo de alimento e nós vamos doar para cada inscrição um litro de leite. Vem para cá, dia 2 de julho. É isso aí, rapaziada. Espero que você curtiu o vídeo. Vem sábado aí de manhã com a gente aí. Deixa muito like nesse vídeo aí para a gente trazer mais conteúdo. Tamo junto, rapaziada. Tchau.